Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Eu fiz um vídeo falando que eu tinha quebrado o carro do Edu, então agora eu estou indo lá na oficina pra ver como que está o carro dele, o que que quebrou e o que que eu vou ter que pagar. Essa é a pior parte, eu vou ter que pagar isso. E além disso eu tenho algumas missões a cumprir hoje, eu preciso comprar algumas caixas pra mim gravar um vídeo de futebol que eu quero gravar muito louco e eu também preciso ir lá reservar o campo porque aqui é assim. Eu tenho que sempre reservar o campo pra mim poder utilizar. E pra ir comigo... Vai o cara que não tem nada pra fazer aqui em casa, mentira. Mas é sério, não tem nada mesmo pra fazer, a internet caiu, vou ficar fazendo o que aqui? Verdade. Primeira vez que acontece isso aqui, porque a gente tá morando faz pouco tempo, mas normalmente às vezes cai a internet e cai e não demora pra voltar, então não tem nada pra fazer. Além disso, a rua que a gente mora, nós somos as únicas pessoas que moramos aqui. Do lado só tem construção, gente que não mora e construção. Então tá um barulho aqui do lado, não dá pra gravar nada. Então vamos aproveitar e fazer algumas coisas úteis e depois a gente vai lá gravar o vídeo de futebol. Preparado? Ah, pra ganhar de você de novo? Quero ver, hoje o negócio vai ser mais embaixo. Por quê? Vai ser chute rasteiro? Não, o negócio vai ser louco agora. Vai ser... não vai jogar com o cara do auspício? Nossa, meu Deus do céu. Vai, vamos lá ver o carro do Edu, vamos ter a dor no coração agora. Nossa, você tá lascado demais. O Maicon, o Camaro, né? Curte o Camaro. E o estrago? Ficou top, Portugal, ó, profissional. Continua assim que Getúlio se alega. O que estragou? Nada, só o radiador, só. Só o radiador novo? Só o radiador, 58 mil reais e 700, mas tranquilo. Você acredita que depois do vídeo, a coisa mais procurada no Google foi radiador novo de Panamera? Nossa! O pessoal digitava lá, radiador de Panamera, era a primeira coisa que aparecia. Era o... virou um trend top lá do Google. Tá lá embaixo, Panamera? Tá, vamos lá ver. Você já chega e vê o negócio tudo desmontado. Só quero ver o regaço que fez. Nossa, tá lindo, podia deixar o carro do Edu assim, né? Top, né? Ele podia andar assim, ó, na rua. Olha que legal. Já acabou de ir no Google. O quê? O que que você fez, cara? Não, tá desmontado. Tava bonitinho até a hora que eu bati. Mas olha a merda que você fez, cara. Não é merda não, ó. Não? Só tá desmontado. Mas você só vai gastar muito. Olha, isso aqui não fui eu não, tá? Isso aqui foi o Edu. É pra vender a BMW do Corbu que ele vai precisar? Não, tem uns contatos aí, os caras, tráfico de órgãos, tá ligado? É, eu vou vender um rim. Quer vender pra mim, Portuga? Tá precisando de um rim? Não, a BMW. Quem vender pra você, tomar no seu nariz? Aí, cara, você vai lhe pagar. Cadê o radiador? Tá tudo desmontado, olha. A primeira vez sabe o quê? Eu vendei as peças e comprei umas novas. Vale mais a pena. Olha, é papelão, ó. Olha, colocaram papelão no carro do Edu, velho. Tem papelão por baixo do carro dele, velho. Mano, só tá desmontado, Michael. Não é, velho. Oi? Será que sua BMW ganha isso aqui? Nunca, né? Isso aqui? Não, ó. Já pela cara, isso aqui é carro de... Só de corrido. Só de corrido, porque os caras tiram os bancos, tiram tudo. Já olham a roda. Essa roda é, não tem como, né? O pior é que, tipo assim, você faz uma cagadinha, que é o radiador, aí desmonta o carro inteiro. Se o Edu ver isso aqui, acho que é capaz dele me xingar. Todos os contê-nomos que vocês imaginarem. Mano, mas tá... Tá feio. Qual a sensação, Portuga? Nedo, pânico, qual a sensação? Minha sensação nesse momento é de comprar uma passagem pra outro lugar e sumir durante um bom tempo até ele arrumar o carro, daí eu volto. E daí fica tudo tranquilo. Mas, mano, olha só o regaço, velho. Desmontou o carro inteiro pra tirar o radiador. Esse aqui é só tirar o radiador dali, não, menino. Tira toda a frente do carro. Tá um regaço. Olha que dó. Quem disse que a Panamera era bonita, agora não tá mais não. Eu não deram esse carro nunca na minha vida. Edu, pode me pagar pra dirigir onde ele. Medroso. Lógico? Cara, gravou. Tá aberto, Getúlio, tá aberto. Ó, o Maicola vai realizar o sonho dele. Camaro. Mano, aqui, cara, você é o cara mais feliz do mundo, mano. O baguio é bonito demais. E o Edu fala que é feio por tudo. Ó, vê se não combina comigo. Pensa assim, ó. Não. Não. Não, nem um pouco. O Getúlio falou que tem uma história desse Camaro. Ele falou que teve um cara que foi numa padaria com uma Porsche Boxster, que é uma daquelas conversível bonita. Aí, tipo, a mulher da padaria ficou olhando e tal. No outro dia ele foi na padaria, só que daí ele foi com o Camaro. Aí a menina, aí sim, agora tá montado. Meu Deus do céu. Pô, que ela tava com uma Boxster que é muito mais cara e ela se impressionou com o Camaro. Vai entender, né? Vai entender por quê. Vai, Michael. Realize seu sonho. Mas eu já andei em um já. Entra. Dá uma acelerada. Dá uma acelerada só pra você ver. Tá aberto, Getúlio? Abre. E aí, Maicola? Não é da hora demais, mano. Entra lá, vai. Tá aberto? Entra, tá aberto. Maluco. Olha se eu não combino com esse carro, mano. Não, Maicola. Se eu não combino com o carro. Olha aqui, Portugues. Vê se eu não combino com o carro, mano. Imagina aqui, ó. Agora dá partida nele agora, de verdade. Ó, você viu que ele na... Você ligou agora? Olha pro retrovisor. Não. Olha pro vidro ali. Teu velocíntro ali. É, eu tinha visto já isso. Mas eu nunca tinha, tipo, desse sortinho, mano. É sensacional esse carro, velho. Dá uma aceleradinha. Dá uma aceleradinha. Parece criança. Nervoso, ele é pequenininho. Eu gosto assim, ó. Vão levar? Já leva embora. Não tem dinheiro. Não leva? Portugues, eu sou muito novo. Não sou velho igual você. Ah, eu tô muito velho. Mas, ô, Maicon. Oi. O painelzão dele é muito simples. Ah, o Portugues... É que, tipo assim, eu vou explicar. É que, mano, é um carro que quando eu jogava, eu sempre gostava dele, entendeu? É o meu sonho ter um Camaro um dia. Então, todo jogo de carro, você comprava o Camaro? Sempre. O primeiro foi no Carbon. Carbon? O que é Carbon? Speed Carbon. Tinha o Camaro lá. Foi o primeiro jogo que eu joguei que eu vi o Camaro. Aí eu apaixonei pelo carro, né, mano? Ah, fala pro Getúlio que você quer levar. Não, mas não tem dinheiro, porque... Leva, depois você paga. É mole. É mole, ó. Teddy, chave na mão. Mole? Só falta meu dinheiro, né? Eu não gravei nada lá no shopping, porque normalmente o pessoal fica embaçando com a gente. A gente aparece com uma câmera lá, eles já ficam... Ah, não pode gravar aqui, não pode fazer isso. Então, eu evito levar a câmera pro shopping pra não ficar discutindo com segurança, pra não ficar brigando, porque às vezes são muito mal educados, não sabem nem, tipo, falar, ó, por favor, não pode gravar, o cara já chega na ignorância. Aí você já sabe, você já fica estressado e o que acontece é aquilo. O que eu fui fazer no shopping? Eu fui comprar essas caixas de papelão. Eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um desafio de falta contra o Maicon. Dessa vez eu vou fazer um desafio de paredão. Eu vou cobrir o gol praticamente inteiro e a gente vai ter que dar algum jeito de fazer gol. Tentar a bola fazer curva, fazer ela cair por cima do gol. A gente vai ter que tentar fazer de algum jeito o gol. Vai ser um desafio muito louco. Além disso, a gente também vai utilizar essa câmera elástica aqui, que a gente vai fazer um desafio muito louco com ela. Vocês já imaginaram o que vai ser. E eu vou fazer também um desafio com dois goleiros. Mano, vai ficar muito louco. Vocês esperem que vai ter muito vídeo bom no canal. Agora a gente vai ter que dar um jeito de levar pro campo. Mano, eu não sei como a gente vai levar, velho. Esse papelão é pesado, a câmera elástica é pesada. Ela tem bola pra levar. Você vai com o carro até lá? Mano, desce de ré, assim, coloca o carro lá rápido. O carro não vai lá, filho. Mas lá perto. O quê? Então sabe o que a gente vai ter que fazer? Deixa o seu irmão... Peraí, a gente vai ver uma coisa, ó. Olha o seguinte. Pega a câmera elástica aqui, assim, ó. Coloca ela aqui. Coloca os papelão em cima, a gente vai, tipo, por baixo, assim, ó. Levando. E as outras coisas? Aí, né? Depois a gente vai ter que buscar. Por isso que eu tô falando, deixa a câmera elástica aqui e algum tripé. Fala pro seu irmão, na hora que ele chegar, levar. Não, mas eu pedi pra ele ir lá em casa buscar a GoPro. Meu Deus. Vamos lá, começar esse trabalho. Relaxa, não vai dar nem trabalho pra você, não. Não vai, não, né? Tranquilo. Mas... O que você tá fazendo? Tô colocando as coisas ali, você quer que eu jogue no chão? Mas não vai levar no carro. Eu sei, você coloca as coisas ali. Ah, tá. Bom, nossa, essa luz é horrível. Bom, a única coisa boa aqui da nossa casa é que é do lado do campo, então a gente pode deixar tudo ali e trazer facinho. Ainda tem que trazer mais coisa, porque ainda tem que trazer as caixas de papelão, que elas vão ser as mais difíceis agora, porque a gente ainda tem que montar elas. Elas são daquele jeito, a gente vai ter que fechar elas pra tentar cobrir o gol. Você acha que vai dar pra cobrir o gol? Dá, dá e sobra. Não sei não, hein. Eu acho que dá, Portuga. Confiando em você, hein. Tirando o preço da bola aqui, né. Bom, agora eu vou esperar o João chegar. Vamos armar as caixas de papelão aqui e trazer as outras coisas que faltam. Além disso, a gente tem que colocar uma lona. O João não vai demorar não, você falou que ele ia vir enrolando, né? Você foi o gado, hein. Ah, eu. Antes de você falar só, você quer que eu acerte um travessão? Ah, eu tô acerto. Então só se liga, só aqui, ó. Isso é igual o Roberto Carlos, que eu tô muito forte, mano. O que que acontece? Aqui perto do gol, a gente não pode ficar pisando, porque falaram que morre é grama. Então a gente tem que colocar uma lona aqui pra quem for ficar de goleiro não ficar pisando, não ficar matando a grama. Essa é a única regra do campo que a gente tem que lembrar. E além disso, aqui nesse campo, eu tenho que reservar ele toda vez que eu for gravar. É complicado. Eu queria poder gravar toda hora, todo dia, mas não posso, né? Seria bom, já pensou? Campo aberto 24 horas pra não gravar futebol? Aí seria perfeito. Acabei de acertar o travessão e você não viu. Tomando aqui, ó. Só rola. Eu vou acertar o travessão. Não vou conseguir tocar a câmera na mão. É complicado com a câmera. Eu acerto daqui, ó. Você quer ver o acertar o travessão? Dá essa bolinha. Ó, ó. Dá essa bolinha. Ah, você já cagou com tudo. Caguei mesmo. Bom, então vamos arrumar as coisas aqui e bora fazer essas gravações. Agora eu vou ter que escolher um monte de vídeo da minha câmera porque minha câmera tá cheia. Bom, vamos lá. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco da correria do meu dia a dia aí. Fui lá ver o carro do Edu, fui comprar coisas pra gravar vídeo de futebol. Vocês podem ver que eu tô acabado, meu cabelo tá aqui, ó. Todo bagunçado, né? Arrumei. Eu já tô com roupa pra dormir. Vou descansar porque, mano, falta muito vídeo. A gente vai viajar. Não, vou falar. Então, mano, eu tô na correria pra gravar um monte de vídeo. Tô cansado pra caramba. Tô com muita dor porque é gordinho fazendo esporte. Acontece isso. Você não tá preparado, você acaba ficando mó cansado. E é isso que eu tô agora. Então eu vou dormir e tem mais um monte de vídeo pra eu poder gravar ainda amanhã. Então vamos para amanhã e eu espero que o Getúlio consiga salvar o carro do Edu. Porque, pelo amor de Deus, vocês viram o regaço que aconteceu lá. Bom, mas é isso, galera. Se vocês curtem o Daily Vlogs aí, querem mais vídeos assim no canal, querem mais vídeos de desafio de futebol, comenta aí embaixo, tá? Fala aí o que vocês acham, se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando. Deixa o like aí que é muito, muito importante. E é nóis, velho. Eu vou indo nessa. Um forte abraço. Falou. E eu fui. E aí E aí E aí